Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Edge 50 Pro versus o iPhone 15. É isso aí, vamos comparar esses dois e ver qual que compensa mais. Eu sei que eles são bem diferentes e tudo mais, mas a gente vai tirar as conclusões juntos. No design, totalmente diferentes, né? O nosso iPhone 15 tem aquele design premium demais da Apple, que é uma traseira fosca, de vidro, e inclusive o iPhone 15 é o primeiro iPhone a vir fosco. E eu vou te falar, uma traseira fosca é bem mais prática para o dia a dia, porque além de não aparecer as marcas de dedo, é mais difícil de aparentar aqueles risquinhos, tá? Então isso é bem legal, isso é muito bom. Agora o nosso Motorola, ele veio com uma traseira diferente. É como se fosse um couro. É um material super chique, que também é bem prático para o uso diário. E olha só que maravilhoso, a hora que a gente vira aqui nas bordas, aonde a gente consegue ver um pedaço da tela, mesmo o nosso celular estando de ladinho, tá vendo? Isso porque ele tem bordas infinitas. Então ele tá muito chique. Dando uma volta aqui por eles, a gente tem aqui o botão Power no iPhone 15, e no Motorola nós temos o botão Power e o botão de volume, e um microfone aqui do lado também. A Motorola pensou em tudo. E na hora que você estiver jogando, provavelmente você vai estar segurando o celular assim, tampando os outros microfones. Aí ela pensou, vou colocar o microfone aqui em cima, para facilitar a pessoa que quer jogar, né? Ter uma qualidade melhor. Infelizmente no iPhone 15 a gente não tem. Na parte de cima, nós não temos nada no iPhone 15. No Motorola nós temos aqui mais um microfone, nós temos saída de som na parte da frente da tela, tanto do nosso iPhone 15, quanto do nosso Motorola, tá? Desse lado de cá, no nosso Motorola não tem nada, mas no iPhone, aqui são os botões de volume, e a gavetinha para a gente colocar um chip. Na parte de baixo, nós temos entrada para carregar o USB-C nos dois, porque o iPhone 15 é USB-C. Nós temos a gavetinha para o chip no Motorola também, apenas um único chip. Nós temos saídas de som e microfones também aqui nos dois. A gente consegue perceber o quê? Os dois só podem um chip. Mas a gente sabe que tem aquele negócio super chique de chip virtual, né? Que você consegue utilizar um outro número, só que sem ter um chip físico. Isso é bem legal, dá para usar nos dois. Ah, outra coisa. Vocês perceberam que os dois têm duas saídas de som. Inclusive, no Motorola já vem escrito aqui, ó, Dolby Atmos, que é a melhor qualidade sonora, né? Através do áudio estéreo. Sai som por dois lados. Então, para você ouvir música, assistir filme, ou até mesmo jogar, você vai ter a melhor qualidade sonora nos dois, tá? Ah, e os dois também são totalmente resistentes à água, vindo com o IP68, a máxima proteção. Agora, para a gente continuar esse comparativo, a gente tem que saber os preços. Para aí sim, a gente analisar bem. Bom, o iPhone 15 é bem mais caro. Na verdade, ele foi lançado por uns 8 mil, 7 mil e 500 reais, mas o preço dele deu uma diminuidinha legal e está custando aí cerca de 5 mil e 100. Eu comprei o meu através do Mercado Livre e paguei 5 mil e 100, como vocês estão vendo. Vou deixar o link aí na descrição, caso você queira pagar barato no seu iPhone 15 também. Agora, o nosso Edge 50 Pro ainda está em fase de lançamento. Então, ele está um pouquinho mais caro do que era para ele estar. Mesmo assim, mais barato do que o iPhone 15, né? Eu paguei no meu hoje 3 mil e 100 reais, no Mercado Livre também. Só que é aquela coisa, daqui umas três semanas, o preço dele pode sim diminuir um pouco mais. Já já você vai entender se ele compensa ou não. Mas eu já vou deixar o link mais barato aí na descrição, porque no Mercado Livre é o melhor lugar para comprar, tá? Lá você consegue frete grátis, dependendo da região. Entrega full, que entrega no outro dia. Parcelamento sem juros. E, além disso, é o lugar mais barato do mercado, tá? Porque eu não vou comprar do lugar mais barato e eu não vou passar para vocês também. Então, link na descrição. Bom, vamos lá. Vamos começar pelas nossas telas. No nosso Motorola, nós temos a impressão de digital na tela. No nosso iPhone, o Face ID. Que é o desbloqueio facial, né? Assim, as tecnologias, elas são parecidas, né? A tela do nosso Motorola, ela é P-OLED. A tela do nosso iPhone é OLED. P-OLED, OLED, é mais ou menos a mesma coisa, na verdade. As duas telas, elas têm a mesma qualidade de imagem. E as duas telas têm a economia de bateria. Inclusive, a economia de bateria é super importante. E ela vai acontecer porque dentro das nossas duas telas, a gente tem várias mini luzinhas dentro da tela inteira. E essas mini luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Então, quando uma luzinha acende aqui no canto da minha tela, a outra luzinha no outro canto pode ficar apagada ao mesmo tempo. E as que estão apagadas, obviamente, que são as partes da nossa tela na cor preta. Ó, eu já até coloquei aqui no meu iPhone 15, uma imagem de fundo com a economia de bateria. Aonde a lua tá acesa e o fundo da minha tela, aonde seria, né, o espaço, tá tudo apagado. Então, é assim que funciona a economia de bateria. Olha só, pra vocês verem. Desse lado aqui, a gente tem uma tela que não tem economia de bateria. A gente tá aberto aqui nas ligações, a gente consegue ver que o fundo tá todo aceso. E desse outro lado, nós temos uma tela P-OLED, uma tela OLED, aonde nós temos fundo da tela todo apagado. Deu pra entender, né? Essas telas são as melhores que você pode ter, tanto em qualidade de imagem, quanto em economia de bateria. Isso já é um ponto positivo pro Motorola. Porque além desse design maravilhoso e impressão digital na tela, ele tem uma tela tão premium quanto do iPhone 15, que é um celular mais caro. Só que o Motorola, ele consegue ser melhor do que o iPhone 15 em tela. Além da tela dele ser maior, ela ser de 6.7 polegadas, e do iPhone de 6.1 polegadas, ela também é mais rápida. Você sabe que a taxa de atualização da tela é muito importante. Quanto mais alta for, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. Ah, Bianca, você tá falando pra mim que esse Motorola aí, que vai custar 2.800 reais, ele é mais rápido do que o iPhone 15? Na verdade, na hora de mexer no dia a dia, não vai sentir uma diferença nenhuma entre os dois. Mas na hora de você jogar, a diferença não vai ser pouca, vai ser muita. Porque a tela do nosso iPhone 15, ela é de 60 Hz de taxa de atualização. É uma tela considerada uma das mais lentas do mercado. Quer dizer, uma das menos fluida, porque ela é rápida. Agora a tela do Motorola, ela é de 144 Hz. Uma das telas mais rápidas do mercado. Inclusive, já considerado uma telinha gamer. Então, pra jogos, a tela do Motorola é muito mais elaborada e muito mais top. Só que não é só isso que importa. A gente tem que ter um processador potente pra acompanhar tudo isso. Só que pra ficar um pouco mais interessante, vamos fechar todos os aplicativos que estão abertos nos dois. Pra gente fazer um speed test aqui com eles. Vamos abrir aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store e da Apple Store. E assim, os dois celulares são bem rápidos. Mas a gente tem o mais potente e a gente também tem o que compensa mais. Então vamos esperar aqui pra gente ver qual que vai abrir. Ó, o iPhone 15 dá a impressão que ele tá um pouquinho na frente do Motorola, né? E tem que tá mesmo, porque ele é mais caro. Então ele tem que ser melhor. Ó, já abriu aqui no iPhone 15. Motorola ainda tá carregando. Vamos, Motorola. Ó, o iPhone 15 abriu em menos de um minuto, né? O Motorola vai demorar um minutinho aí pra abrir, mesmo assim, uma velocidade rápida demais, uma velocidade incrível. Vamos ver aqui as qualidades, ó. Através do Motorola, a gente consegue jogar com qualidade gráfica alta, taxa de quadros máxima. Quer dizer, tudo no máximo, né? Agora, no nosso iPhone, a gente consegue jogar com taxa de... Com qualidade gráfica máxima, taxa de quadros também. Qualidades um pouquinho mais altas, gráficas, né? Isso através da nossa potência e tudo mais, que é um pouco maior. Vamos jogar primeiro no iPhone 15, já que ele abriu primeiro. E o processador que a gente tem aqui é da própria Apple, né? O A16 Bionic, que no caso é o mesmo processador do iPhone 14. Super potente. Na verdade, é o mesmo processador do iPhone 14 Pro, né? Não do 14 normal. E ele é extremamente potente, né? Como vocês estão vendo e tudo mais. Só que em relação ao custo-benefício, ele fica um pouquinho pra trás. Porque o nosso Motorola, ele é... Ele não tem a mesma potência do iPhone 15. Só que ele tem um conjunto de outras coisas que acabam compensando mais. Pra começar, a tela dele é mais rápida. Então, ela é uma tela gamer. A qualidade de imagem, e eu confesso, a experiência de jogar com uma tela com bordas infinitas é surreal, totalmente diferente. E outra coisa, a bateria dele também é maior. De 4.500 mAh. E a bateria do nosso iPhone é de 3.877. É uma bateria bem otimizada no iPhone, mas o Motorola consegue durar mais tempo. Então, o Motorola tá se saindo melhor nesses pontos. E você sabe que não é só uma superpotência de processador. O que adianta você ter uma superpotência? Não tem uma bateria que vai dar pra você jogar por bastante tempo? Não que o iPhone 15 não tenha, né? Mas você entendeu. Não ter uma tela gamer. Então, esses pontos aí que você tem que analisar. O nosso Motorola, ele é mais completo e mais acessível. E a única diferença dele pro iPhone 15 vão ser as qualidades que vão ser um pouquinho menores. Com uma diferença muito mínima. Mas não é só isso. A gente também quer câmera boa. E se é uma coisa que o iPhone manda bem é as câmeras. Mas antes da gente ver as câmeras, você vai se inscrever, deixar o like pra fortalecer. E se você já se interessou por algum desses dois, os links mais baratos estão aí na descrição. Bora lá ver as fotos pra gente comparar esses dois. A câmera padrão é de 50 megapixels no nosso Motorola e de 48 megapixels no nosso iPhone 15. Nós temos lente grande-angular de 13 no Motorola e uma grande-angular mais macro de 12 no iPhone 15. Nós temos mais uma no Motorola, que é uma lente telephoto de 10. A câmera de selfie de 12 megapixels no iPhone e de 50 no nosso Motorola. Oi, pessoal. Agora nós estamos aqui na câmera traseira dos dois. Gravando na máxima qualidade aqui na parte de fora do estúdio. E aí, o que vocês acham? Oi, pessoal. Estamos aqui através da câmera de selfie dos dois. E aí, o que vocês acham? Vocês preferem a câmera do iPhone 15 pra gravar seus stories ou do Motorola? E aí, o que vocês acharam? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante pra mim. Preciso saber o que você tá achando. E na minha opinião, como vocês sabem, provavelmente na sua opinião também, o iPhone 15 ele é melhor, tem que ser, porque é mais caro. Mas o Edge 50 Pro não está perdendo, não. Eles estão mais ou menos no mesmo patamar com uma qualidade absurda pras suas fotos. Ah, o que não poderia faltar também é o NFC nos dois, né? Onde a gente pode fazer pagamentos por aproximação. Mesma coisa que você ia fazer com aqueles cartões por aproximação, você vai fazer só que através do seu celular. Olha só na prática que legal. Simplesmente você consegue fazer os seus pagamentos de uma maneira muito mais prática e muito mais segura. Porque pra você usar esses cartões, você vai ter que passar pela impressão digital, pelo Face ID, já esses cartões físicos aí, qualquer pessoa pega, passa na maquininha porque não precisa de senha mesmo e já utiliza seu cartão. Então, é muito mais prático e muito mais seguro. Porque carteira a gente esquece de levar, mas o celular a gente sempre lembra. Agora uma coisa que só o Motorola tem é o Moto Connect. Onde você consegue fazer o nosso Motorola virar um PC. Todo mundo sabe que dá pra espelhar a tela dos celulares em uma TV ou em um monitor. Só que esse modo do Moto Connect é diferente. Onde a gente pode espelhar a nossa tela de uma maneira diferente, fazendo o nosso celular virar um PC. Com as datas, horas, tudo igualzinho a um PC. E você pode usar até a tela do seu Motorola como mouse. Então isso é muito legal. Obviamente, o nosso iPhone 15 não tem esse modo. Comenta aí qual dos dois que você mais gostou. em relação ao custo-benefício eu vou de Edge 50 Pro comparando com o iPhone 15 com toda certeza. Comenta aí o que vocês acham. Os links estão mais baratos aí na descrição. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.